Eu trouxe um presente que eu vou dar daqui a pouco. Eu vou te dar o presente já, já. Você vai ver aqui que é uma coisa que você agora tem no seu coração. Você não tinha, mas agora tem no seu coração. E o presente está aqui. Não vai ser um bicho, não vai ser nada disso, não. Mas está aqui o teu presente que eu vou dar. Não deu tempo nem de embrulhar, para você ter uma ideia. Eu queria mostrar uma coisa. Correto? Essa é uma imagem que tem que entrar para a história. Da vida subida, da vontade sem medida. Mãe negra, minha mamãe, com sua doçura bendita. E nessa infância infinita, a minha alma alimente. Mãe santo, me abençoe em seus atos de palavras. Ele fatura a minha lata, que o alcance a plenitude, por sua vez disciplina. Mãe minha, me abraço, para que eu possa adormecer em seus braços, permanecer. Até que um dia o medo passe. Pesando essa mentira. Oi, Joia Raya. Estou aqui para deixar uma linda mensagem para você, nesse dia tão especial. No dia 24 do 11 de 73, Deus falou assim. Aqui tem um botão de uma flor muito especial. Por isso, vou dar de presente para uma mãe, que também é especial. Para mim, sabe qual é o nome dessa flor? É orquídea, essa flor tão linda, que não tem, nem todo mundo tem, que pode ter ela. Não por isso que eu venho lhe dizer. Nesse dia tão especial para você, digo que te amo muito. E também quero te dizer que nunca desista dos seus sonhos. Porque é Deus que tem o melhor da terra para você. E você merece tudo de bom. Nunca olhe para baixo, e sim para cima. Porque é de cima que vem o teu socorro. Te amo muito. Mesmo que alguém diga que você não consegue, você diga. Posta tudo naquele que me fortalece. Muito beijo da sua mãe, que te ama muito. Te amo, minha filha. Seja sempre essa pessoa especial. Não só para mim, mas para toda a sua família. Principalmente para Deus e para seus filhos. Pronto. Mãe, parabéns pelo seu dia. Quero que ao receber essa mensagem, seu coração puxe mais forte. Seus olhos brilhem e seus olhos sorriam. Esta é a minha forma mais espontânea e simples. E para que você faça desse dia uma data muito importante. Para quem está à sua volta. Quero encher essa mensagem de flores sorrisos e palavras significativas. Ao nível da sua bondade. Quero focar dentro dessa mensagem. Todos os corações que te aparentiam. Toda a luz de paz que você merece. Que a felicidade te acompanhe sempre. E que ela seja maior do que já é. Pois é maravilhoso o bem que você planta ao longo do seu caminho. Tenho certeza que na vida, no tempo e na eternidade, Deve te descrever só um pouco de luz que você merece. Foi desde o aniversário. Eu queria mostrar uma coisa. Correto? Essa é uma imagem que tem que entrar para a história. E aí, muito doido, tá bem? Estou aqui, ó. Nesse vídeo apençoado. Para te desejar um feliz aniversário. Porque você é, com certeza, uma pessoa especial. Apesar das brigas, das ignorâncias. Mas estamos aí, ó. Feliz da vida, com o Papai do Céu. Sempre fortalecendo nossas vidas. Sempre levantando um ao outro. Nós estamos aí, ó. Firmado na presença deste Deus. Que Deus possa abençoar. Que Deus possa iluminar os seus passos. Que Deus possa fazer algo extraordinário na sua vida. Muito obrigado. Que Deus possa te repassar. Eu acho muito linda a falsidade dele. Oi, mãe. Queria dizer que tinha uma senhora com uma pessoa linda. Legal. Legal. Leal. Humilde. Amada. Feliz aniversário. Queria desejar feliz aniversário. Parabéns pra você, nessa casa querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Venha tudo de bom, do que a vida contém. Tenha muita saúde e amigos também. Parabéns pra você, nessa casa querida. Parabéns pra você, nessa casa querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Venha tudo de bom, do que a vida contém. Tenha muita saúde e amigos também. Tenha muita saúde e amigos também.